Vamos cantar a noite de cada pau Vamos cantar a noite de cada pau Lá, 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 esta marcha cerebral Com alegria todo mundo se separar Vamos pra folia até o dia ganhar Não há morena, não há doura nem burlata A festa é serena, todo mundo desacata E na quarta-feira, quando a festa terminar Acabou-se a brincadeira, vamos todos descansar Porque vamos cantar a noite de cada pau Lá, 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 esta marcha cerebral Com alegria todo mundo se separar Vamos pra folia até o dia ganhar Porque vamos cantar a noite de cada pau Lá, 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 esta marcha cerebral Com alegria todo mundo se separar Vamos pra folia até o dia ganhar Não há morena, não há doura nem burlata A festa é serena, todo mundo desacata E na quarta-feira, quando a festa terminar Acabou-se a brincadeira, vamos todos descansar Vamos lá, 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 lá A festa é a brincadeira, vamos MUELLER Volta-se a brincadeira, vamosogenic Vamos cantar a noite de carnaval Lá, 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 essa mata sem limpar Com alegria vamos nos separar Vamos pra folia até o dia da ar Vamos cantar a noite de carnaval Lá, 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 essa mata sem limpar Com alegria todo mundo se separar Vamos pra folia até o dia da ar